Oi galera que assiste esse canal, tô de volta, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer de novo com vocês, que eu já fiz aqui no canal, um review, eu acho que se fala assim, tá? Que é o que eu achei sobre um produto que eu comprei e esse produto é isso aqui gente, pra quem não conhece, eu não sei se tem alguém que não conheça, são iPods, se eu não me engano, que são fones de ouvido sem fio, tá? São assim ó, que eles são sem fio, tá? E esses iPods aqui é pra gente como eu né, que é gente da gente, que não tem né, assim, recursos pra comprar o original, certo? Então eu vim falar pra vocês o que que eu achei desse produto aqui que não é original. Mas antes de começar o vídeo gente, não se esquece por favor de deixar o like aqui pra mim nesse vídeo, pra me ajudar, pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, se inscreve aqui no canal, tá? E compartilha com os amigos pra poder mais gente chegar pro canal e comenta aqui embaixo se você já tem ou se você usa aqueles fones com fio mesmo, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então gente, eu comprei os iPods ou fones, tá? Eu vou falar fone, no Mercado Livre, super recomendo e eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro link pra vocês, o link do fone que eu comprei, tá? Porque a entrega no Mercado Livre hoje eu acho que tá muito eficiente, tá? Eles tem aquelas entregas full, né? Que eu acho que é mais rápido ainda, mas depende muito do frete. Tem que olhar se compensa ou não. Pra mim compensou. Eu paguei no fone 45 reais, paguei no fone 45 reais e 17 reais de frete. Eu comprei três desse, foi um pra mim, um pro meu irmão e um pro meu namorado, tá? Comprei os três no mesmo lugar, pagando o frete pros três, 17 reais pros três. E eu achei que compensou muito, tá? Vou falar pra vocês do fone, tá? Antes disso, ele veio nessa caixinha, tá? Nessa caixinha aqui. Veio com o carregadorzinho dele, tá? Não veio aquela caixinha de carregador, mas é normal. Qualquer caixinha de carregador carrega. E o cabo dele é bem pequenininho assim, ó. Aquela entrada universal mesmo. Então, dentro da caixinha veio ele assim. Quando você abre aqui, vou tentar mostrar mais de pertinho. Quando você abre e tem os dois fones aqui dentro. Ó, vou tirar eles pra vocês. Os dois fones, tá? Uma diferença que eu vi, eu não consigo ficar com esse fone aqui muito tempo no ouvido. Porque ele é maior que o original. O meu original está aqui com o microfone que eu tô gravando. E dá pra ver a diferença dos dois, ó. Quer ver? Ó, eu acho esse maior que esse aqui que é o original. Então, dá sim diferença e acaba doendo um pouco no ouvido. Mas nada demais também, hein, gente. Eu não vou ficar também o dia inteiro com o fone no ouvido, certo? Então, ele é assim, tá? Aqui embaixo é bem acabadinho. Eu fiquei com medo de parecer muito falso, na verdade. E aí, pra ligar, ele tem um botãozinho. Vou tentar mostrar, gente. A luz tá... Ele tem um botãozinho aqui atrás, vocês estão vendo? E aí, quando você aperta e segura esse botãozinho, ele liga. Tá vendo as luzinhas dele? Ele liga. E como que você conecta ele no seu celular? É via Bluetooth. Eu consegui também, gente, usar ele no meu computador, no meu notebook, tá? Pelo Bluetooth que o meu notebook tem. Ou você consegue conectar ele naquele wireless. Eu acho que se fala assim também. Não sou muito boa com essas pronúncias, tá? E como que eu carrego ele? Quando eu coloco ele aqui, ó, dentro da caixinha. Quando eu coloco dentro da caixinha, ela já liga essa luzinha azul aqui embaixo. Que é sinal que tá carregando, tá? E quando essa caixinha acaba a bateria, eu coloco naquele carregadorzinho lá pra carregar a caixinha, tá? Então, você pode deixar a caixinha carregada. Deixar os fones carregados. Se descarregar, você pode colocar aqui e carregar que você ainda tem uma carga reservada que é a da caixinha, tá? A duração do fone de ouvido. Eu já usei muito porque eu adorei o fone. Mas ele dura mais ou menos aí seguidas, tá? Por exemplo, se você escutar duas horas de música seguidas, ele aguenta. Mais que isso, ele não vai aguentar. Então, eu não sei pra falar a verdade pra vocês quanto que um iPod original ele vai aguentar. Mas esse aqui, duas horas de bateria no máximo. Mas eu sempre deixo a caixinha carregada. Então, logo que ele acabou, eu já coloco aqui. Ele carrega bem rapidinho. E aí, eu já uso de novo. Consigo, gente, ligar por telefone e conversar normalmente com uma pessoa pelo fone, tá? Se ele tiver no meu ouvido, eu consigo escutar a pessoa e ela consegue me escutar também, normalmente. Então, o microfone dele também é muito bom. E o principal, né, gente, que é o áudio. Eu sou muito exigente em questão de áudio. Eu sempre gostei muito de escutar música alta. E o fone original, ele é muito bom. Claro, gente, não se compara nunca ao fone original. Mas o som desse fone ainda assim é muito bom, tá? Ele não é um fone que tem grave, sabe? Aquele grave que você escuta. Mas o som da voz, por exemplo, se você estiver escutando uma música, o som da voz da música é excelente, tá? Não é ruim. Não é aquele fone que você compra ali na esquina e que o fone é baixinho e parece que até distorce um pouco a voz da pessoa. Não é, gente. Eu levo pra qualquer lugar. É bom pra quem tá praticando nessa quarentena exercícios físicos, andando de bicicleta. A única questão é só a durabilidade da bateria e também não ser 100% o som, tá? Mas o restante, por mim, está aprovado. Eu adorei e foi muito barato, tá? Nada é muito barato hoje em dia. Mas, em comparação com o original, com certeza muito barato. Ah, gente, uma coisa que podem me perguntar. Dá em Samsung, dá em Android, dá, gente. Dá no iPhone, dá no iPhone 8, dá pro Android, porque eu já testei no telefone do meu pai, da minha mãe e deu certo em tudo. E com a mesma qualidade, tá? Não interferiu de telefone pra telefone. Então, eu acho que vale a pena sim se você quer uma coisa barata, não quer gastar muito. Então, vale a pena. E, de novo, vou deixar aqui pra vocês na descrição o link do que eu comprei, tá? Porque eu achei o vendedor super atencioso. Além de ser muito recomendado no mercado livre, que hoje eu acho que é uma coisa muito importante antes de comprar, né? E o frete eu não achei caro, tá? Depende aí de cada cidade, mas eu não achei caro dele. Então, talvez pra vocês vão compensar também. Ah, gente, tem outras cores, tá? Não é só o branco. Tem outras cores também lá disponível. Tem o fone original do iPhone e, mesmo assim, pra mim, esse foi ótimo. Adorei. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse fone, gente, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!